Vai se latar galota, sai da minha bota, cara Lasgou minhas roupas, queimou 12 moscas Eu tava de boa, cheia de história A cola chola, 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 cala P***, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente, cala Quando o glave bate forte, a gata que ajuda P***, novinha, eu quero te ver contente